Música Olá, boa noite. Está no ar o Redação TV desta sexta-feira, 31 de maio, e nós começamos falando do impacto das cheias que atingiram o Rio Grande do Sul sobre os animais. Pelo menos 20 mil se encontram hoje em abrigos à espera dos tutores ou de um novo lar. Pois para dar assistência a bichinhos de estimação e outros animais afetados pela situação de calamidade pública, foi lançado hoje o Plano Estadual de Ações de Resposta à Fauna. Muitos animais foram desalojados de seus habitats naturais e outros ficaram presos em áreas alagadas. A destruição de propriedades também implica grande sofrimento para a fauna local. Pensando nisso, uma série de medidas estratégicas para garantir a segurança e o bem-estar dos animais, com o objetivo de maximizar recursos e eficácia de ações, foi apresentada no Plano Estadual de Ações de Resposta à Fauna. Com uma coordenação do poder público, mas com muita participação da sociedade. No estado, pelo menos 12 mil 527 animais já foram resgatados desde o início das enchentes, conforme dados atualizados hoje pela Defesa Civil Estadual. Além disso, 390 abrigos estão em operação para cuidar deles. A fase 1 do plano, que compreende o resgate e a gestão da proteção emergencial dos bichos, já está em andamento com a assistência técnica do Grupo de Resposta a Animais em Desastres por meio de um termo de cooperação. A fase 2 do plano envolve um conjunto de medidas para animais domésticos e domesticados, silvestres e de produção de todos os tamanhos. A gente é demandado sobre o carinho e o cuidado que deva se ter com esses animais. Isso exige política pública organizada, concatenada, desde o resgate ao abrigamento com manuais, para poder ter as devidas condições nos abrigamentos. Então, orientação é papel do poder público também orientar, dar diretrizes para quem está promovendo esses abrigamentos, fazer também a parte de assistência médica veterinária para esses animais. Então, as universidades entram como parceiras importantes nesse processo, a correta identificação, o encaminhamento de ações e políticas para poder promover o encontro entre tutores e os animais e depois a gestão que vem no pós-desastres. Entre as ações previstas está o lançamento de um manual de boas práticas para cuidados em abrigos, além da microchipagem e castração de 20 mil animais, que serão realizados por meio do aplicativo Animal Tag, que está em fase de homologação. A gestão das adoções dos animais também será feita pelas plataformas Arca Animal e Pets RS, com o apoio da URGS, Uniriter, Umbra e Fevale. Animais domésticos e domesticados, silvestres e também de produção. Então, envolvemos a Secretaria do Meio Ambiente, que tem uma divisão de proteção aos animais, também a Secretaria da Agricultura e Pecuária, bem como a Secretaria da Saúde, que se envolve na questão das zoonoses. E o governo, então, de maneira transversal, elabora uma política pública em parceria com entidades veterinárias, o Conselho Regional de Medicina Veterinária, a Sovergues, que é a Sociedade Veterinária do Rio Grande do Sul, e com hospitais veterinários universitários. É um trabalho conjunto de planejamento, gestão, monitoramento e execução que envolve várias entidades. Dentro da Secretaria, nós temos a divisão de políticas públicas para animais domésticos e também a divisão de fauna, que recebe todos aqueles animais silvestres e que tem uma conexão também com o nosso zoológico. Então, este projeto, ele vem nos trazer o universo das necessidades, agregado a tudo aquilo que nós já tínhamos de demandas e criando políticas para fomentar as melhores práticas e também o repasse de recursos para o tratamento desses animais que se encontram em alguns cuidadores, enfim, em alguns ambientes para que a adoção ocorra durante o longo de todos os anos e não só neste momento. Durante o evento, também foi assinado um termo de cooperação com o Ministério Público do Estado para a contratação de hospitais veterinários de universidades gaúchas. O governo anunciou também o WhatsApp da causa animal. Por meio do número que aparece na tela, a população obtém informações sobre doações, abrigos e como se voluntariar. As enchentes históricas que atingiram o Rio Grande do Sul neste mês de maio deixaram muitos prejuízos e mortes. 169 óbitos já foram confirmados e 44 pessoas seguem desaparecidas. É o maior desastre climático da história do Rio Grande do Sul. Para entender como chegamos a esse ponto, vamos conversar com o geólogo Rualdo Menegá, autor do Atlas Ambiental de Porto Alegre e professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Professor Rualdo, muito bem-vindo ao Redação TVE. Obrigada por nos atender. Gostaria de pedir a sua ajuda então para que a gente possa entender melhor como é que se chegou a essa situação, quais foram os fatores que contribuíram para agravar as inundações no Rio Grande do Sul. Boa noite. Boa noite, Dalva. Um prazer enorme estar aqui na TVE. Eu admiro muito toda a equipe TVE. Veja, eu procuro estruturar em cinco grandes fatores para entender a maior catástrofe climática em uma região metropolitana do hemisfério sul. O primeiro fator é a mudança climática. No último período, foi acrescentado um grau e meio de temperatura a mais na superfície do planeta Terra. Isso aquece os oceanos, que evaporam mais água. E também aquece a atmosfera, que com isso consegue guardar mais vapor d'água, o que faz com que as chuvas tenham maior intensidade e frequência. Esse evento está dentro, então, dessas expectativas do IPCC de mudanças climáticas. Mas veja bem, há um segundo fator importante. 800 milímetros de chuva no Oceano Atlântico não produzem grande impacto. Mas quando cai sobre o continente onde nós moramos, pode, devido à configuração do relevo, trazer um impacto enorme. Essa chuva toda caiu no planalto meridional, lá na região de Cambará, Caxias, Passo Fundo. Essas águas desceram por rios muito profundos, como são os rios e os vales do Taquariantas, do Jacuí, do Rio Caí, do Rio dos Sinos e o Gravataí. E todos esses rios convergem para o delta do Jacuí. E chegando no delta do Jacuí, escoa para o lago Guaíba, que é como se fosse uma bacia. Então nós temos um funil de rios que convergem para o delta e aqui uma bacia que se conecta, então, com a Laguna dos Patos e esta para o Oceano Atlântico. Agora veja, o temporal ocorre também lá no oceano, onde gera marés de tempestade. E ali na desembocadura da Laguna dos Patos, em Rio Grande, então, a elevação do nível do mar faz com que a laguna não escoe e com isso também o lago Guaíba. E assim se forma um imenso lago de inundação que atinge toda a região metropolitana com mais de 5 milhões de habitantes. Sim, a região metropolitana, portanto, em terras baixas e lagadiças, é uma região muito sensível a grandes inundações. E isso nós já sabemos desde pelo menos 1941, quando foi a mais notória. Agora tem ainda um outro fator importante, né? Essa água, ela corre muito mais velozmente ou em maior volume se os serviços ecossistêmicos, quer dizer, as matas gripárias, as matas e os banhados estão danificados. Então, a estrutura dos serviços ecossistêmicos, ela também é importante para aumentar esse impacto, né? O próximo fator, que é o quarto fator, é como a nossa infraestrutura responde a essa catástrofe. Então, se nós temos uma boa infraestrutura de distribuição de energia elétrica, de água, de respostas, de inteligência, né? Para prevenir e para reagir, esse impacto diminui muito. E aí vejam, né? Nós tivemos aqui em Porto Alegre, o nosso sistema de proteção contra inundações não funcionou, por falta de manutenção. Então, isso agrava muito o impacto, né? Principalmente no município de Porto Alegre, que poderia ter sido 70% até menor. O próximo impacto, o próximo fator, é o da defesa civil e da educação da população. Então, nós precisamos ter uma defesa civil que consiga ter um protocolo, procedimento de alertas, onde haja uma população que sabe quais são os passos que deve seguir caso, por exemplo, algo mais grave ocorra, né? E isso, então, é algo muito importante que nós precisamos rever dentro das nossas práticas para ter uma defesa civil que tenha uma capacidade, então, de fazer essa gestão dos protocolos. Isso não quer dizer que não houve heroísmo aí no socorro das pessoas, claro. Vamos agradecer a vida inteira por isso. Mas vejam, socorrer uma vovó no telhado não pode ser uma coisa normal. Isso é a exceção da exceção, né? Então, esses cinco fatores, eles fazem com que a gente possa entender a magnitude dessa catástrofe e seu impacto. Nós temos condições enquanto... Sim, dava. Você também disse, com relação ao Porto Alegre, que a gente está pagando caro por ocupar o lugar da água. A gente está pagando caro pela conta do aterramento que foi feito aqui na cidade? Sim, nós pagamos caro porque no último período, eu estou falando de 20 anos pelo menos, houve todo um relaxamento do plano diretor urbano que foi incentivando a ocupação dos nossos últimos estoques ambientais, principalmente nas margens do Lago Guaíba e também das regiões ribeiras, como do Gravataí, aqui em Porto Alegre, e também de todos os rios da região metropolitana. Então, essa expansão urbana desenfreada, ela se faz sobre banhados. Os banhados são coisas tão importantes, são ecossistemas fundamentais, porque são berçários da vida e também porque ali, então, eles estocam a água da chuva e fazem com que os volumes que vão para os rios seja bem menor e em menor velocidade. São muito importantes. Então, toda a orla do Guaíba é de suma importância, porque ali estão banhados importantes, como da Ponta do Arado, entre outros, assim também como nas vargens do Gravataí. A cidade, ela tem que pensar que quanto mais ela ocupa os banhados, mais os rios se tornarão caudalosos e mais as enchentes se tornarão mais rápidas, mais volumosas e mais destrutivas. Então, planos diretores que sabem respeitar o limite de ocupação da cidade, sabem que não podem expor as populações ao risco, porque é isso que se trata. Professor, o que é fundamental, porque a gente vai precisar rever todo esse sistema de proteção das cidades, o que o Rio Grande do Sul não pode deixar de fazer para se proteger melhor contra inundações futuras? A gente tem também uma discussão que tem ganhado força com relação às cidades esponjas, que trazem o conceito de absorver ao invés de simplesmente conter o avanço das águas. Enfim, suas considerações finais sobre o que não pode faltar no plano de prevenção em cidades esponjas? Sim, as cidades esponjas são uma boa ideia. E veja, Dalva, nós em Porto Alegre temos grandes estoques ambientais que já são naturalmente esponja. Se nós conectarmos todos os nossos estoques naturais, eu estou falando das Matas dos Morros e na Orla do Guaíba, desde lá a ponta de Itapuã, nosso lindo parque, né? Lami, até o delta do Jacuí, nós temos ali uma cidade esponja natural. O que nós temos que fazer é cuidar para que não se destrua, né? E conectar, essa é a primeira coisa importantíssima. A segunda coisa importantíssima, Dalva, é não esquecer jamais a lição, né? E nós parece que esquecemos a lição de 41. Os nossos ancestrais lá atrás, eles prepararam todo um sistema de proteção contra inundação para proteger as gerações futuras. E olha o que aconteceu, né? Nós esquecemos, né? Alguém esqueceu. E deixou todo esse sistema sem manutenção, sem ativação e, principalmente, Dalva, sem educação ambiental. Nós precisamos de uma educação, uma consciência enorme, nós, né? Porto Alegreenses, porque nós habitamos um lugar belíssimo, mas sensível a inundações. E eu costumo dizer o seguinte, Dalva, né? O Guaíba é a coisa mais importante que nós temos. É a água que bebemos. Eu, que bebo a água do Guaíba, sou constituído por essa água. Então, eu sou o Guaíba. E veja, o que acontecer com o Guaíba, acontecerá conosco. Ele é o nosso destino. Portanto, temos que ter essa consciência de uma forma mais definitiva. Professor Rualdo Menegás, geólogo, muito obrigada pela sua participação, a tão esclarecedora, aqui no Redação TVE. Uma boa noite e até a próxima. Obrigado a você. Boa noite, Dalva. E vamos agora conferir como fica o tempo neste final de semana. A previsão indica predomínio de sol e faz frio logo cedo, mas à tarde, aos poucos, as temperaturas ficam mais agradáveis. Veja no mapa. Um centro de alta pressão que atua sobre o Estado garante predomínio de tempo firme com poucas nuvens em todo o Rio Grande do Sul. Tanto no sábado quanto no domingo, o dia deve amanhecer com nevoeiros, mas depois o sol brilha forte. Não estão descartadas pancadas de chuva apenas em pontos isolados do sul, da campanha e da faixa oeste entre a tarde e a noite de domingo. E o fim de semana inicia com temperaturas um pouco mais altas na comparação com os últimos dias. Mínima de 11 e máxima de 21 graus em Porto Alegre. Variação entre 12 e 24 em Santa Rosa. E os termômetros sobem dos 7 para os 19 graus em Vacaria. E depois do tempo a gente mostra a solidariedade que se multiplica em diversas campanhas de doações, especialmente para agasalhos. Mas um problema recorrente tem chamado a atenção. Há escassez de roupas em tamanhos grandes. Por isso, duas amigas organizaram o projeto Ampla. Roupas são uma necessidade básica. Muitas vítimas da tragédia que perderam tudo enfrentam agora um novo desafio. Encontrar peças de vestuário que lhes sirvam adequadamente. A maior parte das doações recebidas costuma ser de tamanhos pequenos e médios, deixando uma parcela da população desamparada. Pensando nisso, a Bruna e a Luísa criaram a Ampla para a confecção de roupas plus size e para pessoas desabrigadas e também para os voluntários. A gente começou ouvindo diferentes relatos da preocupação de não encontrarem roupas grandes nos abrigos. E a Luli, como costureira, a gente já participou de alguns projetos de costura juntas, me chamou para participar da confecção dessas roupas para a doação em abrigos e pessoas desabrigadas. A gente desenvolve moldes de roupas para vestir em pessoas grandes. A gente desenvolveu esses moldes a partir de corpos reais, de amigas nossas. E estamos fazendo a confecção com voluntárias, por enquanto. Todo o dinheiro arrecadado até agora foi para a compra de materiais, tecidos, aviamentos e frete desse material. Chegou agora de São Paulo. E a partir de agora, a gente quer usar o dinheiro para... A gente está juntando um montante de dinheiro para conseguir fazer um projeto mais estruturado, que a gente não precisa depender do voluntariado. As amigas conseguiram tecidos quentinhos, fizeram moldes, costuraram e foram doando. A oferta de tamanhos maiores costuma ser menor no mercado. A escassez de roupas de tamanhos grandes é um lembrete de que a solidariedade precisa ser inclusiva e atenta às necessidades de toda a população. Nesse momento de emergência, então, a gente viu a necessidade de vesti-las o quanto antes possível. O frio já começou em Porto Alegre. Então, é isso que a gente tem feito. O nosso intuito é abrir os olhos também para essa questão. E a gente está planejando, aos poucos, fazendo mapeamento também de costureiras atingidas pelas cheias no bairro Sarandi, que é um bairro historicamente conhecido por fornecer moda para Porto Alegre. E vamos fazer esse mapeamento para criar também uma geração de renda emergencial no segundo momento do projeto, porque a gente entendeu que ele é de emergência. A gente está com a ajuda da Viviane Lemos, que ela está fazendo a distribuição dessas peças. Como a logística acaba sendo mais um trabalho voluntário e enorme, ela está centralizando doações do Brasil inteiro de roupas plus size. Então, ela está com uma central de doações. O projeto Ampla tem como objetivo paralelo contratar e remunerar costureiras do bairro Sarandi, em Porto Alegre, um dos mais afetados pelas cheias e que historicamente fornece mão de obra, tecidos e maquinário para a indústria têxtil e de moda. O projeto Ampla pode ser acompanhado através das duas páginas de Instagram que aparecem na sua tela, arroba outra.ves.poa e arroba luizasantoscriações. Uma bela iniciativa aí das gurias. E com tantas vidas perdidas, prejuízos materiais que ainda estão sendo calculados, em São Leopoldo, um museu tenta de novo preservar a memória. Parte do maior acervo sobre a imigração alemã no Brasil ficou dias debaixo d'água. Agora, o Museu Visconde de São Leopoldo, que é mantido por doações de empresas e da comunidade, trabalha para abrir as portas na comemoração do bicentenário da chegada dos primeiros alemães ao país. A recuperação é minuciosa. Peça por peça. Cada rolo de fio de costura, tudo é com detalhe. Então eu uso sempre dois baldes, um com água limpa e um pouco de detergente. Passo bem, 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 bem um pano ali. Aí eu passo ela dentro de um balde com água bem limpa. E ainda não fica pronto. Depois da secagem, a ferrugem e o mofo aparecem. Olha essa forma de madeira dos primeiros sapateiros. As teclas do harmônio. São muitas limpezas. E não só com o que esteve dentro d'água. As que molharam é óbvio que tem mofo quando vai secando. Mas as que estavam fora d'água pegaram direto aquela umidade. E isso mofo. A mesma peça tem três, quatro processos de limpeza. Sim, com certeza. A dona Ingrid sobe onde a água não chegou para mostrar a peça mais antiga do Museu Visconde de São Leopoldo, que tem o maior acervo no Brasil dos 200 anos da imigração alemã, que serão completados agora em julho. A enorme bíblia em alemão gótico foi salva no último minuto do museu aberto, antes da cheia. Na verdade, eu não sei o que te dizer. Eu desci para o andar de baixo, eu olhei para tudo o que tinha lá e daí me chamou a atenção. Olha, a bíblia, a bíblia é papel, o objeto mais antigo do museu, de 1765, e um objeto que a gente tem todo um significado para nós aqui no museu. Foi ele que me deu, não, essa eu vou levar para cima. Mas naquele momento não tinha água no centro? Não, não. Ninguém imaginava que chegaria aqui. O mesmo Rio dos Sinos que trouxe os imigrantes tomou o centro da cidade e o museu, que vai completar 65 anos e só tinha fotos da enchente histórica. Essas fotos aqui são da enchente de 1941 e era normal porque não tinha o dique ainda. E a enchente de 2024 chegou nessa altura? Ah, sim, chegou nessa altura, chegou na altura das fotos. Chegou e ficou. Durante dez dias o primeiro andar esteve alagado. Quando deu para entrar, os voluntários retiraram algumas peças. Há duas semanas a água secou para a limpeza pesada. Tinha uma camada de uns três centímetros de barro. Então, bem escorregadio, horrível de tirar. A gente teve que tirar com lava-jato, rodo, pá em alguns casos. O trabalho também de levantar as coisas. Muita coisa saiu flutuando. Os objetos inteiros, como foi o caso do piano. O piano foi a principal perda. E olha que atravessou o oceano de navio até aqui e não era peça de museu, mas um instrumento vivo. Um piano de 120 anos, um piano Schittmeier, parado sempre no fundo dessa sala para apresentações, tantos concertos. Ele subiu quando a água subiu. Quando a água baixou, ele caiu lá e se desmontou totalmente. Esse não tem mais concerto. A gente quer manter ele de alguma forma. Historicamente, o museu tem que marcar algumas peças, né? Porque ele era de muito, muito carinho de todos nós. É aqui que os descendentes dos primeiros 39 alemães que chegaram ao Brasil, na região de São Leopoldo, trazem os seus filhos e os seus netos para conhecer como viviam os seus antepassados. Porque esse é um museu que conta sobre o trabalho, sobre a devoção, sobre a escola, mas principalmente sobre como era a vida das famílias em suas casas. Uma panela ou louças que serviram pratos típicos consumidos até hoje. Utensílios de cuidados pessoais, os brinquedos de uma época, objetos que contam histórias. A Sinara é voluntária há sete anos e também teve perdas na enchente. A minha família é de arroio do meio e lá as nossas lembranças foram enterradas na lama. Isso é muito triste. Por isso, ao salvar os pinos de bolão, um jogo que ela aprendeu com seus avós, a importância da memória. A minha casa tinha as coisas da nossa infância. Nós não conseguimos preservar. E o acervo desse museu é, sei lá, 90%, 99%, composto por doações. São memórias de pessoas de todas as origens. A gente é guardião de memórias. Pois São Leopoldo e o Brasil não vão deixar para comemorar 201 anos da imigração alemã. Vai ser nesse ano, agora em julho, com o museu reaberto. Quando vieram os primeiros 39 imigrantes, não foi fácil para eles. Então, por que vai ser fácil agora para nós? Talvez a gente consiga oficialmente reabrir o museu para visitação no dia 25 de julho, no dia do bicentenário. E a gente fica na torcida. 30 anos sem Mário Quintana. Neste mês de maio, amigos, colegas e leitores homenagearam o poeta, tradutor e jornalista, que fez morada em Porto Alegre e ganhou o Brasil e o mundo com os seus versos. Vamos assistir agora a uma reportagem especial da Lívia Guilhermano, produzida antes das enchentes, quando a Casa de Cultura estava a pleno vapor. 30 anos se passaram, mas para a amiga e fotógrafa Dulce Helfer, a sensação é de que faz pouco tempo. Foi tudo muito rápido, essa passagem do tempo, que parece que não passou, na verdade. Talvez porque o Mário nunca ficou ausente da minha vida. Eu faço questão de lembrar do Mário quase que diariamente. É difícil não passar um dia sem alguém dizer uma frase que eu lembre do Mário. Ah, não, o Mário falaria isso. Essa visão de mundo espirituosa era a marca registrada de Quintana, um poeta modernista que priorizava a linguagem simples, o ritmo e as metáforas. Um poema como um gole d'água bebido no escuro, como um pobre animal copitando ferido. A professora Maria da Glória conheceu Quintana quando foi contratada pela Editora Globo. Ele já havia trabalhado ali como tradutor, em português, francês e inglês. Traduziu de Proust a Érico Veríssimo. Mas por muito tempo não tinha a visibilidade que teve quando começou a trabalhar no Correio do Povo. Ele tinha uma coluna que era do Caderno H, que depois foi transformada em parte da coluna em livro, em que ele publicava pequenos poemas, curtos em geral, algumas impressões, vamos dizer assim, algumas anedotas também, no sentido da palavra anedota, que não quer dizer que seja sempre engraçada. Foi de 1968 a 1980 que Quintana morou em um quarto do Hotel Majestic, onde nós estamos. Hoje, casa de cultura que leva o seu nome. Ele costumava caminhar pelo centro de Porto Alegre, observando o processo de modernização da cidade. Essas ruas, é claro, inspiraram sua escrita. Ele cria imagens que são muito originais. Eu acho que um dos fortes do Quintana é perceber coisas do cotidiano de uma forma completamente inusitada. Vi a cidade de uma forma muito terna, na verdade. E dificilmente vi a cidade como uma forma agressiva de viver. Mas ele também notava os defeitos. É que ele se interessava mais sobre como as pessoas viviam na cidade. Dulce Helfer se tornou amiga de Mário Quintana em 1985, quando ela trabalhava na Zero Hora. Passou a fazer visitas semanais ao quarto do poeta, onde tomavam um café e comiam mousse de chocolate. Quintana tinha até mesmo ciúmes dela com outros amigos. Um dia pediu para Dulce indicar um grande artista para musicar seus poemas. Foi aí que a fotógrafa levou Caetano Veloso para conhecê-lo. Eu cheguei com o Caetano e falei, ó, o Mário tem problema de surdez, não usa aparelho, e ele tem problema de identificar vozes masculinas. Então você tem que falar bem alto para que o Mário te ouça. E aí o Mário virou para o Caetano e falou, ela acha que é minha mãe? Ela acha que manda em mim? Eu ouço muito bem, não deixa eu falar alto, não. O Mário virava para mim e disse, o que ele está falando? Aí eu cheguei a levantar. Ele falou que leu todas as suas traduções de Proust quando ele era adolescente. Dulce Helfer guarda as fotos e os originais que recebeu do poeta com dedicatórias. Ela se dedica a manter viva a memória do amigo. Já o acervo de Quintana está preservado no Instituto Moreira Salles, no Rio de Janeiro. Seus poemas seguem alcançando novos públicos. E encerramos o programa desta sexta-feira ao som da Orquestra Vila Lobos, que neste feriado se apresentou num abrigo do Grêmio Náutico União, aqui em Porto Alegre. Música para levantar o ânimo de quem está fora de casa por conta das enchentes. Em seguida, tem as notícias nacionais do Repórter Brasil. Obrigada pela companhia. Boa noite e ótimo final de semana. Até segunda. Música 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 Música